Bom dia, mãe! Bom dia, meu amor de Deus! Bom dia, pai! O que é isso? O que é isso? Foi você que ensinou isso pra ele? É claro que não, ensinei nada. Onde é que você aprendeu isso, Guilherme? A mãe sempre faz isso. Viu com quem ele aprendeu? Olha só! Escuta aqui o seu malandrinho. Toma o seu café rapidinho que nós já estamos atrasados. Tá bom? Para. Tem tanto garoto que chega atrasado na escola. Ai, 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 olha. Põe uma coisinha na sua cabeça. Todo mundo pode chegar atrasado. Menos você. Tá bom? Agora o café. Vai. Olha aí a tal da responsabilidade militar que eu falei. Ah, eu só quero que ele cumpra com os seus deveres. Só isso. Então tudo bem. Escuta aqui, a senhora não bagunce as coisas. Educação com você e disciplina comigo. Não é isso, Guilherme? Sim, senhor. Sim, senhor! Pronto. Chegamos. E você, Olivia? Vai ficar o dia inteiro no trabalho? Hoje eu tenho duas reuniões agendadas. A primeira com a Isabel, para a gente começar a selecionar o material dela. E a segunda com a Márcia. Ela vai cuidar do planejamento todo agora. Eu queria tanto convidar alguns artistas, mas com mais tempo, sem ser nessa correria de sempre. Eu pensei no Rubens Geschman e no José Roberto Aguilar. São ótimos. Aliás, tem tanta gente boa, né? E depois abri com o Portinar e, olha, foi uma responsabilidade assumida. E olha aquele rapaz ali. Parece muito com o Léo. Léo? Que Léo? O Léo, o Léo da Nanda, que a gente conheceu em Amsterdã, lembra? Ah, eu acho que eu nem me lembro mais do rosto dele faz tanto tempo. Pois eu não consigo me esquecer. Dá um minutinho, eu vou lá tirar minha dúvida. Estamos atrasados. Olívio! Peraí! Vou ficar por aqui. Vem, vem. Vem, cola do pai. Vem cá. Para assim, eu vou chegar atrasado. Não vai chegar atrasado nada, Guilherme. Tudo tá certo. Dá um beijo na mãe. Boa aula, tá? Concentração, hein? Ó! Então? Perdi. Você tem certeza que era ele? Certeza, 100%? Eu não tenho, mas... Olha, se não era, era muito parecido. Bom, vamos nessa?